Vamos lá, o Valmiri, e qual é a dose recomendada de cúrcuma e canela diariamente? A cúrcuma, ela precisa de aditivos para acelerar, então em média, em média, a pirperina aumenta de 20 a 25 vezes a biodisponibilidade, em média, só que muitas pessoas têm processos inflamatórios intestinais com a pirperina, então o tiro sai pela culatra, e aí o que tem um estudo? Eu tenho um estudo que foi muito bonito, eu posso até depois compartilhar, sei lá, de algum modo, eles fizeram um ranking com o que pode ser associado à cúrcuma, e tem uma substância que são os antioxidantes, ao invés de aumentar 20 vezes, eles conseguem aumentar, acho que são 43 vezes a biodisponibilidade, por exemplo, misturar a cúrcuma com... Vamos lá, o Valmiri, e qual é a dose recomendada de cúrcuma e canela diariamente? Olha, lógico que tem que ver a idade e o peso da pessoa, é sempre assim, entende? É sempre, sempre começa assim, lembrando... Deixa que eu falo aqui, pessoal, isso aqui não é uma consulta, isso aqui são informações padrões, entendeu? Só para você ter uma referência, você precisa procurar um médico de sua confiança, e um médico que seja um médico sistêmico, integrativo, porque provavelmente, se ele não for desse segmento aqui, funcional, integrativo, ele vai te dar o Ozempic e ponto final. Aqui é um outro tipo de informação, tá? Então isso aqui não serve como consulta, não serve para você ter uma receita. Mas a gente vai estar dando aqui números padrões aí, mas somente é válido procurando o seu farmacêutico ou o seu médico de confiança aí, no caso. Essa pergunta, Fernando, eu vou devolver essa pergunta para a pessoa. É assim, a cúrcuma foi criada pelo criador. Os indianos consomem três vezes por dia, altas quantidades. Aí o que acontece? A única questão é com grávida e crianças. E aí é assim, água, por exemplo. Água demais, água sem água, nós morremos desidratado. Mas água demais morre afogado. Sol, se a pessoa não toma sol, tem uma série de complicações. Mas sol demais leva até a desidratação e a pessoa pode morrer. Então o que eu posso dizer? Aprecie com moderação. Seja sábio a olhar a natureza. Comece com pouco e descubra. Comece como tempero. Começa fazendo um chá de canela. Começa temperando com a cúrcuma. Começa, começa. Começa com um pouquinho. Respeita a sua individualidade. Porque aí a dose certa... Porque, por exemplo, tem pessoas... O que eu quero dizer? Eu sei que aqui a audiência do Fernando é muito grande. Então tem pessoas que não gostam do sabor. E aí elas vão... Outras gostam. Então ela pode usar o açafrão da terra, que é a cúrcuma, ralada como o tempero. Tá bom. Aí outros falam, eu não gosto e eu quero algo mais sofisticado. Aí você vai num profissional que vai te indicar o extrato dela. Que é a curcumina ou turmérico. Que é conhecido também como cúrcuma longa. Que é a mesma coisa. Ela vai custar só, tipo, perto do pó dela, umas 100 vezes mais caro. Mas cada um paga aquilo que quer, né? Aqui é pra todos. Então o que eu quero dizer é que tem pra todo mundo. Bom, eu conheço aqui o doutor Alexandre. Então essa questão de receita, de dosagem é um pouquinho mais complicado pra gente abordar aqui o assunto. Mas como isso faz parte aí da cozinha, né? Ele até falou aqui que é muito usado lá na Índia. Então você pode começar com essa questão aqui de... Como se fosse um tempero mesmo, né? A piperina, piperina, dizem, né? Que a cúrcuma, para ser melhor absorvida, precisa da piperina. É verdade isso? Prepara aí, prepara o coração. A cúrcuma, ela tem baixa biodisponibilidade. Então ela precisa de aditivos pra acelerar. Então em média, em média, a piperina aumenta de 20 a 25 vezes a biodisponibilidade, em média. Só que muitas pessoas têm processos inflamatórios intestinais com a piperina. Então o tiro sai pela culatra. E aí o que que tem um estudo? Tem um estudo que foi muito bonito. Eu posso até depois compartilhar, sei lá, de algum modo. Eles fizeram um ranking com o que que pode ser associado a cúrcuma. E tem uma substância que são os antioxidantes. Ao invés de aumentar 20 vezes, eles conseguem aumentar, acho que são 43 vezes a biodisponibilidade. Por exemplo, misturar a cúrcuma com a espirulina, ela aumenta 43 vezes. É melhor do que a piperina. Isso vai ficar, agora vai ficar bombástico. O pessoal vai sair da perperina e vai começar a usar outras coisas. Substâncias antioxidantes são mais biodisponíveis do que a perperina. Então, além da combinação cúrcuma e piperina, existe a possibilidade da cúrcuma com a espirulina. Ou com o ácido alfalipóico. Ou com a canela. A cúrcuma e a canela também dá. Sim, sim, sim. Aí ela vai aumentar cerca de 43 vezes a biodisponibilidade. A piperina é boa. Só que tem algumas pessoas que têm intolerância. Em vez de fazer bem, faz mal. Tem uma colocação aqui do Luiz. Não existe açafrão do céu. Todo açafrão é da terra. A cúrcuma é o gengibre asiático. A açafrão é nosso urucum. Que dele se faz o nosso colorau. Vendido nas feiras livres do Brasil. É, como eu disse. Então, quando eu falei que é do céu e do criador, né? Enfim, a gente pode fazer um tema tão bombástico quanto esse, se um dia você quiser. Sobre bloqueio de paternidade. Quem tem dificuldade... Bloqueio de paternidade. É um dos assuntos... O mais difícil da terra. Esse é o mais difícil da terra. O açafrão não é do céu, né? Esse é bloqueio de paternidade. É um outro tema. Mas enfim... Mas é pessoal, aí você pesquisa aí também no Google, né? Cada cidade... Cada cidade não. Cada região aí acaba tendo um nome próprio aí. Ou procure também um nutricionista aí da sua confiança que ele vai te ajudar. É um gengibre. É da família do gengibre. O açafrão. A Joana fez uma pergunta inteligente aqui, ó. Como eliminar os fungos do organismo, já que o fungo gosta de açúcar? As pessoas têm medo do vírus, né? É que elas não sabem o que o fungos faz. É, inclusive tem uma série lá na Netflix, né? Que tem a questão do fungo lá que dá medo mesmo, né? É. O fungos tem vários modos. Você pode usar raif. Pode usar ozônio. Tem uma substância aí que ficou proibida na pandemia, que é ótima pra matar fungos. Pode usar prata coloidal. Pode usar... Parar de comer açúcar, tá? Você pode eliminar o fungos parando de comer açúcar, matando eles de fome. Aumentando a vitamina D, tomando sol. Tem vários modos, cara. Biodisponibilidade. Essa palavra, pra quem não sabe qual que é a importância dela ao ingerir aí um suplemento. Qual que é a função aí dessa palavra biodisponibilidade, doutor Alexandre? A biodisponibilidade é a capacidade que o corpo tem de absorver. É bem simples assim. Então, necessariamente, se a pessoa comer uma comida, ela não tá garantida que ela vai absorver tudo aquilo. Então, ela pode ter um... Ela pode ter... Ela pode passar pelo intestino e só parte dela vai ser absorvida. Então, por exemplo, a cúrcuma in natura, ela tem X de absorção. Então, ela vai passando pelo intestino. Só que se ela tiver, por exemplo, com perperina, ela, puf, aumenta cerca de 25 vezes. Só que se ela for tomada com canela ou, por exemplo, com espirulina, ela aumenta até 43 vezes. Então, vai depender do quanto disponível. É como... Vamos, sei lá, tô pensando em uma outra metáfora. Enfim, é como o dia de atendimento. Sei lá, tá lá a pessoa... Ela tá lá, mas ela só é disponível pra atender as pessoas X horas dela por dia, né? É como, sei lá, tô pensando em alguma outra metáfora, né? A rua tá ali. Vamos supor a pessoa tá no ponto de ônibus. Ela tá no ponto de ônibus. E o ônibus passa de tempo em tempo. Então, tem rotas de ônibus que eles passam mais vezes e tem outros que passam menos. Então, é a disponibilidade de transporte. Então, tem substâncias que o ônibus só vai passar de hora em hora ou uma vez por dia. Quando a biodisponibilidade é maior, tem ônibus o tempo todo. É como um metrô. Pronto. Acho que essa é a mesma. O metrô pode ser o ônibus e o metrô. O ônibus passa de hora em hora e o metrô, dependendo do local, passa em cinco, cinco minutos. Eu deixo só compartilhar aqui uma informação. Não é o seguinte. Olha, quem quiser informações, quem quiser o contato aqui, Alexandre Garcia Alves, a Garcia Alves, tá? Esse é o Instagram dele, doutor Alexandre Garcia Alves. O Instagram dele é a Garcia Alves. A seguir de volta, que ele tá me seguindo. A Garcia Alves, tá? Aí você vai lá, entra em contato com ele. Ele também tem as informações. Ele posta ali muitas coisas no conteúdo dele. Vai lá no... Eu vou deixar aqui no link, saiba mais, o direcionamento do Instagram dele. Mas vou...